Lá dispensa um alto dó E eu penso poderia ser pior Não pra mim, mas pra você Que a qualquer custo tenta se vender Mas eu sei Se falamos duas línguas é difícil entender E ainda mais sem me explicar E mesmo assim Nada poderia Me fazer esperar Me dá um motivo pra esquecer Tudo que me viu chorar São coisas assim Que me fazem perceber Que eu procuro estar Ei, ei Lá dispensa um alto dó E eu penso poderia ser pior Não pra mim, mas pra você Que a qualquer custo tenta se vender Mas eu sei Se falamos duas línguas é difícil entender E ainda mais sem me explicar E mesmo assim Nada poderia enviar Me fazer esperar Me dá um motivo pra esquecer Tudo que me viu chorar Não pra mim, mas pra você São coisas assim Que me fazem perceber Que eu procuro estar Ei 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 Não pra mim, mas pra mim, mas pra você Não pra mim, mas pra você Não pra mim, mas pra você Tudo que me viu chorar Tudo que me viu chorar Tudo que me viu chorar Não pra mim, mas pra mim, mas pra mim, mas pra mim Eu procuro estar Ei Ei Não pra mim, mas pra mim, mas pra mim Não pra mim, mas pra mim